As máscaras e o álcool em gel deverão ser distribuídos para pessoas em estado de vulnerabilidade durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública causada pela pandemia do coronavírus. O objetivo do projeto é garantir o mínimo de proteção para grande parte da população carente, que não tem recursos disponíveis para comprar os materiais necessários e evitar o contágio pela doença. O autor da proposta, senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, afirma que é urgente apoiar as comunidades mais pobres no combate à Covid-19. É um projeto simples que tem esse condão de garantir legalmente aos que têm competência de tratar com o SUS, o Sistema Único de Assistência Social, de ajudar através das entregas dessas doações, desses insumos. Veneziano explica que muitos brasileiros não têm condições de comprar materiais básicos. Não são poucas as populações nos municípios brasileiros que são vulneráveis economicamente e que não estão tendo à sua disposição os insumos necessários para a prevenção contra o coronavírus, como é o caso do álcool em gel, de uma máscara e outros insumos que poderiam ajudar nesses instantes mais dolorosos. O uso desses equipamentos de proteção individual foi apontado como medida importante para evitar a infecção da Covid-19 pela Organização Mundial da Saúde e passou a ser tratado como política pública prioritária de prefeituras e governos estaduais, que tornaram obrigatória a adoção destes recursos de prevenção contra a doença. Da Rádio Senado, Raquel Teixeira. Da Rádio Senado, Raquel Teixeira. Dar Rádio Senado, Raquel Teixeira. A Rádio Senado, Raquel Teixeira. A Rádio Senado, Raquel Teixeira.